Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do podcast da Anvisa. Estamos iniciando hoje uma série chamada Ser Humano na Escuta, com temas trazidos pela GGPES, Gerência Geral de Gestão de Pessoas. Meu nome é Daniele Karkut e vou mediar hoje o primeiro episódio, que vai ser uma conversa sobre um tema super relevante, que é a diversidade e inclusão LGBT+, no ambiente de trabalho. Dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. Nós vamos aproveitar a data para falar, além da diversidade em geral, sobre a inclusão dessas pessoas no ambiente de trabalho da Anvisa. Então, vamos começar apresentando nossos convidados de hoje. Nosso primeiro convidado é o Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em bem-estar e felicidade. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês. Temos também a Lívia Ramalho, que é representante da SESC-EVT, a Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida da GGPES, e ela é também especialista em desenvolvimento humano e bem-estar. Oi, Lívia. Oi, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje. E para fechar o time, temos o Luiz Guilherme Peçanha, advogado, atual coordenador da COGIF, que é a Coordenação de Gestão das Informações Funcionais da GGPES. que está representando também aqui as pessoas LGBT+, na Anvisa. Oi, Luiz. Oi, Daniel. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, boa tarde, para todo mundo. Então, vamos começar, né, pessoal? A ideia é ser uma conversa, mas eu vou começar perguntando para o Rodrigo, pedir para ele começar abordando o que é diversidade e o que o tema tem a ver com o bem-estar no trabalho. Diversidade é vida. Quando a gente olha para a natureza, né? Quando eu olho para uma floresta. Floresta, ela é composta por diversas árvores, diversas plantas, diversos animais, né? A natureza tem diversos biomas, é por isso que tem esse equilíbrio todo da natureza. Quando eu olho para a ciência, a ciência não é feita de um único pensamento, ela é feita de diversos pensamentos, né? E quando a gente chega no... A arte, a arte, ela é bela e ela encanta porque ela tem diversas formas de se manifestar e a vida humana, ela também, assim como ela faz parte de tudo isso, ela também é composta por muitas formas de manifestações, de expressões e de identidades humanas, né? Então, a gente tem homem, a gente tem mulher, a gente tem pessoas héteros, a gente tem pessoas gays, a gente tem pessoas bissexuais, a gente tem pessoas transexuais, a gente tem alguns estudos, né? A escala, se eu não me engano, chama Scala Kinsen, que tem mais de 50, é quase uma cartela de pantone, né? Cartela de pantone é uma cartela de cores, aquelas de tinta, né? Que a gente vai procurar. Cartela de tinta. Mais de 50 formas de manifestações da sexualidade humana. Isso é um estudo que eu estou usando como exemplo, eu não sei nem se ele ainda está valendo, né? Mas vale como reflexão para a gente pensar no quê, né? Será que eu sou exatamente aquilo que eu sempre achei que eu era e eu fiquei tentando me adequar minha vida inteira, né? Então, quando a gente começa a descobrir que a vida humana, ela é composta por diversas formas de ser, eu começo a, talvez, a sofrer menos e a perceber que eu posso ser diferente ou, então, eu posso ser mais igual àquilo que eu queria sempre ser, né? Então, é que a gente tem uma cultura que ela foi tentando sempre encaixar as pessoas em ideias, comportamentos, padrões. Então, você, né? Quando chega o... Tudo que é diferente causa medo, né? Chega o rock, rock não presta. Chega a bossa nova, bossa nova foi de vagabundo. Chega o funk, o funk não pode. E agora, as pessoas estão no momento da sua vida que elas estão tendo consciência dessa complexidade da vida, né? Então, por conta da consciência, eu digo assim, mas se a vida é complexa, o que eu sou? Não é que eu sou errado, talvez eu faça parte dessa complexidade, parte dessa diversidade. Então, a diversidade é vida e é natural, e a diversidade, ela é natural, faz parte da vida humana a diversidade. Muito bacana, Rodrigo. Inclusive, eu acho que a gente pode até pensar na questão mais básica do ser humano, assim, que envolve a diversidade, que é sensação de pertencimento, né? De identidade e de possibilidade de se expressar no mundo, né? Então, acho que essa liberdade de se expressar como ser no mundo tem total relação com o bem-estar, né? Tanto no trabalho quanto na vida, né? É, porque daí o que acontece, né, Lívia? Se, como eu disse lá atrás, que ser diferente é natural, é natural o que eu sou. Então, eu faço parte desse sistema, eu não me sinto à parte do sistema, né? Então, eu começo a naturalizar aquilo que é natural. Eu não discrimino, né? Eu não descolo, eu não tento apartar, que é uma coisa que acontece muito, né? Quando, se a gente olha para trás, todos os mitos lá da Grécia, quando você vai pegar os mitos africanos, quando você vai pegar a história dos povos originários do Canadá, da Colômbia, da Amazônia, isso sempre existiu, né? Falando da diversidade humana e da diversidade sexual que é da qual a gente está falando. Existem algumas culturas indígenas, por exemplo, que consideravam as pessoas LGBTQIA+, né? Como duas almas, por exemplo. Porque eram pessoas que elas eram, elas não compunham aquela coisa comum do macho e da fêmea, mas deram um nome, um nome potente, um nome de duas almas. Enquanto que tem muitas culturas mais que se dizem modernas, né? Que tentam desumanizar as pessoas LGBTs, né? Tentam tirar a sua alma. E o que a gente está falando aqui, e o dia do orgulho LGBT+, e tudo isso, ele está intimamente ligado com a gente resgatar essa alma, resgatar essa humanidade, resgatar a natureza, a genialidade, a dignidade de todas essas pessoas na comunidade e no ambiente corporativo, né? E a AGGPES, né, Lívia, está super ligada nessas questões que não visa. E aí eu queria que vocês aproveitassem para explicar um pouquinho sobre essa criação recente, né, do Comitê de Diversidade aqui na Anvisa. como que surgiu, como ele foi composto, e como os servidores, né, caso alguém tenha interesse em colaborar, ou mesmo ainda participar do comitê, o que eles podem fazer para ajudar a Anvisa a estar sempre evoluindo, né, no tema? Sim, eu vou até me permitir voltar um pouquinho antes, assim, a gente tem trabalhado, eu acho que não só a Anvisa, né, a gestão de pessoas como um todo, fora, né, tanto o ambiente privado, público, tem se preocupado muito com essa questão da diversidade. E logo, há uns quatro anos, quando a gente trabalhava até de forma voluntária, e a própria, né, GGPES, CSQVT, a gente começou a pensar em como estruturar um programa de bem-estar sem que fosse algo, apenas eventos, por exemplo, né, a gente faz só festa, não, vamos, não, vamos celebrar só no dia que acontece. Então, a gente sempre teve muito essa preocupação de trazer de forma estrutural, mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, a gente tem tido muitas iniciativas voltadas em várias frentes. A gente pensa nas sessões, assim, de conscientização, sessões de troca, de partilha, de experiências. Então, eu acho que isso, a gente precisa pensar muito como alcançar as pessoas em diferentes formas, né, pílulas de conhecimento, orientação de líderes, mentorias e orientação de servidores, programa de desenvolvimento de capacidades e habilidades socioemocionais, tudo isso está envolvido nessa seara. E aí, a preocupação dessa inclusão, né, do público, né, da comunidade LGBT+, eu acho que ela vem muito aliada nessa perspectiva de trazer o que essas pessoas querem, o que elas precisam, quem são essas pessoas, né, como que elas vão se sentir melhor no trabalho, o que a gente precisa mudar para que a gente possa ter um ambiente mais sustentável e saudável. Então, o comitê, ele foi criado agora em junho e a gente fez um chamamento para as pessoas que fossem interessadas a trabalhar de forma voluntária e a gente tem já 14 pessoas querendo construir conjuntamente esses projetos, essas ideias, essas atividades voltadas para inclusão e diversidade. E, inclusive, se alguém que estiver ouvindo esse podcast hoje quiser contribuir com a gente sempre a tempo, é só mandar um e-mail para nós com atendimento.gpess que a gente vai entrar em contato e saber como é que você pode nos ajudar. Tanto contribuição de sugestões quanto meter a mão na massa com a gente lá pensando junto, porque essa é uma colaboração que tem que ser conjunta e coletiva mesmo. A gente precisa de todo mundo nisso e a GGPess, ela encabeça, coordena, mas a gente precisa disso de cada um, de cada uma das áreas, dos líderes também, principalmente. Então, a gente espera que vocês venham. Se vocês me permitem, eu só queria fazer uma observação em relação a isso que a Lívia falou sobre a participação das pessoas LGBT+, nesse comitê, porque, de fato, como a Lívia também falou, ultimamente a gente tem visto várias iniciativas, tanto no campo público quanto privado. Em geral, a gente vê com mais frequência na iniciativa privada iniciativas de inclusão, iniciativas de projetos voltados para essas pessoas. Só que eu acho que é um grande diferencial esse chamamento para as pessoas participarem, porque eu acho que quando a questão vem de fora, não tem como não enxergar um viés até de ideias pré-concebidas, não necessariamente uma coisa ruim, enfim, mas, assim, ideias pré-concebidas que existem coisas que só a gente que vai saber sentir, sabe como sente, como funciona, enfim. Então, eu acho que a Lívia avança muito nesse sentido, porque eu já conheci, assim, já andei por outros órgãos, enfim, já vi outras iniciativas parecidas, mas sempre era uma coisa de algumas pessoas com muita disposição de fazer, claro, e muita boa vontade de fazer, mas partindo meio que de fora para dentro. quando saem ideias de dentro para fora, eu acho que a chance de sucesso é muito maior e eu acho que isso já se reflete, eu acho que o comitê foi uma das ações que vocês fizeram, né, Lívia? Mas acho que isso já vem de um certo tempo e eu que fiquei fora da Anvisa por alguns anos, mais de oito anos, eu voltei agora e eu confesso que muito rapidamente eu consegui me sentir à vontade para me comportar de forma mais natural, como disse o Rodrigo. Eu definitivamente não fazia isso antes de eu sair da Anvisa, assim, em 2012, se não me engano, quando eu fui cedido e agora eu vejo como é diferente, claro, tem a ver com a maturidade, com os meus 40 anos agora, antes eu tinha, né, 30, enfim, mas eu acho que muito mais voltar, muito mais por conta também do favorecimento que tem no ambiente. Não é, obviamente, algo pleno ou fácil ou simples, enfim, mas é algo que já dá para sentir. E aí eu acho que pequenas ações e o Comitê seria uma delas, eu acho que já transforma a atmosfera e já dá para sentir. Falando de alguém que viveu em 2012, até 2012 na Anvisa e retornou agora em 2021. Essas transformações, elas acontecem por camada mesmo, né, a gente precisa entender que o mundo precisa, pede que a gente troque o pneu com o carro em movimento. Não dá para a gente esperar tudo estar pleno, para a gente trocar o pneu e dar aquela olhadinha no óleo, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, porque o mundo pede com o James essas transformações. Mas veja só, você, né, Luiz, depois de um período longe, quando você volta, você já encontra com pequenas ações um espaço mais acolhedor, mais humano, que naturaliza a sua presença. Então, o que a gente fala? Você não precisa fazer coisas nababescas. Você fazendo pequenas ações consistentes, elas ajudam muito a criar um ambiente mais saudável, com mais bem-estar, com o que oferece pertencimento, e que tudo isso vai gerar uma saúde mental para as pessoas, que vai poder fazer com que elas tenham um desempenho mais fluido e tudo mais. Então, vocês estão de parabéns, porque são pequenas iniciativas que podem gerar para muitas pessoas esse tipo de inspiração. Então, assim, eu acho que o quanto que isso impactou na sua vida pode ter impactado na vida de outros colaboradores e na vida dos familiares de outros colaboradores que começaram a ouvir, começaram a conhecer e se permitiram, a partir daí, olhar para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, com outros olhos, com mais afeto, porque teve conhecimento. Eu acho que é como levar todo esse conteúdo para dentro e como esse conteúdo de dentro pode ultrapassar as paredes de uma organização. Então, saibam que realmente essa pedrinha que foi jogada no lago ela está reverberando por aí. Isso, Rodrigo. Achei, assim, o que você trouxe, Luiz, está bem relacionado com uma pesquisa que eu estava procurando, pesquisando aqui para o podcast e eu achei essa pesquisa que foi divulgada esse ano pelo Center for Talent Innovation que diz que 61% dos funcionários LGBT no Brasil dizem esconder sua sexualidade para colegas e gestores. Eu não peguei o outro dado, mas tinha um dado também que falava sobre resistência de pessoas em contratarem, também era um percentual grande em contratar pessoas LGBT. A gente tem, né, lógico, um cenário um pouco melhor para a gente ingressar por serviço público ainda que já tira, né, uma série de preconceitos e de coisas que podem afetar a seleção, né, para as pessoas entrarem no serviço, mas a gente ainda tem, eu acho, uma... essa... a gente também pode usar esse dado, né, sobre das pessoas ainda não se sentirem à vontade, né, em assumir a sua sexualidade perante os colegas e gestores. e aí queria ver como vocês, assim, Lídia, você e o Luiz ou mesmo o Rodrigo, como vocês veem esse número, né, e se vocês conseguem exemplificar alguma coisa assim no ambiente de trabalho na Anvisa que vocês já tenham vivenciado ou mesmo presenciado, né, nesse sentido. Eu acho que eu vou deixar o Luiz falar um pouquinho agora na perspectiva, né, pessoal dele, de experiência, que ele até já trouxe um pouco, mas eu percebo que depois a gente pode pensar em formas como melhorar isso, né, institucionais, né, e pessoais também, eu acho que vai ser bacana a gente trazer esse aspecto. Olha, Daniel, eu achei interessante esses números que você trouxe e infelizmente eu já conhecia mesmo por alta, ainda que não exatamente, né, e já, assim, de certa forma passei por situação nesse sentido. Como você falou, a gente que é servidor e concursado, enfim, o concurso permite que a gente não passe por certas situações, mas isso não nos isenta em outras etapas da vida funcional, né. Então, assim, falando de mim especificamente, em um período X, em um lugar X, enfim, já aconteceu de eu deixar escapar, porque na época não era algo que eu queria falar, assim, abertamente, mas, enfim, no calor do assunto eu acabei falando e acabei me referindo ao meu companheiro, né, e nesse momento você nota quando alguém não fazia a menor ideia, o que eu acho que é mais difícil, assim, porque, né, hoje em dia não tem nenhuma intenção de esconder, mas você nota também quando alguém, porque tem aquela coisa, em geral, o que acontece é que as pessoas meio que toleram, né, ou fingem que toleram, e aí eu acho que essa é uma das violências que a gente sofre, na verdade, não precisa ser falada, não precisa ser declarada, mas a gente sabe quando a pessoa simplesmente tolera, seja porque você, naquele momento, está sendo importante para a organização ou por qualquer coisa do tipo, e nesse momento que eu externo, essa situação, que deixar clara para quem tivesse ainda qualquer dúvida, nesse momento houve uma virada de chave e aí eu começo a perceber que tem, você começa a ser preterido em algum tipo de trabalho, trabalhos que você, inclusive, era tido como, de certa forma, especialista no assunto, você começa a ser meio que marginalizado mesmo, assim, eu não consigo encontrar um termo mais adequado, mas eu acho que é assim que funciona e é assim que eu me senti, principalmente, e isso é muito, muito, muito comum e talvez eu até nem tenha sentido tanto porque na época eu ocupava um cargo relativamente alto, enfim, e isso meio que blinda, então assim, tem uma série de situações que blindam você e ainda assim doeu, eu fico imaginando a pessoa que está numa situação mais vulnerável do que a que eu estava e passa por esse tipo de situação. Esse é só um dos exemplos, mas assim, existem números do tipo você passar e ouvir risadas, comentários, apontamentos, assim, as pessoas apontam para você de forma nada discreta, fazem piadas na sua frente, isso é muito comum. e uma coisa que, passando para um lado positivo agora, uma coisa que eu vivi, aí eu posso falar como é positivo, onde eu vivi, que foi aqui na Anvisa, na semana passada, retrasada, eu tinha, como eu trabalho na GGPS, eu tinha um atendimento para fazer presencial com uma pessoa e essa pessoa já é, assim, é de uma outra geração, uma geração anterior à minha, enfim, e eu achei muito interessante, porque, em geral, são pessoas que são tidas como mais inflexíveis ou mais difíceis de compreender, enfim, e eu achei, assim, é uma coisa tão pequena e tão boa, mas eu fiquei realmente muito feliz e talvez quem não seja não entenda por que eu fiquei feliz, mas, resumindo, foi o seguinte, eu tinha uma reunião marcada com ela, só que meu marido teve Covid, e aí eu, felizmente, não tive, mas, obviamente, eu me isolei para seguir protocolos, enfim, então, avisei ao apoio da GGPS que eu não poderia comparecer, porque, e eles já conhecem, assim, já sabem da história, então, falam com internaturalidade, falei, meu marido está com Covid, não vou poder ir, enfim, e aí eles marcaram essa reunião e marcaram para outra semana, que foi na semana passada, como já tinha passado isolamento, e aí ela chegou e falou assim, ah, que bom que você está aqui e tal, pois é, eu ouvi dizer que seu marido estava com Covid, como é que ele está? Ele está bem? Uma pergunta tão natural que eu, o Luiz Guilherme disse, sei lá, cinco anos atrás, jamais ia imaginar escutar uma pergunta dessa por uma pessoa mais velha num ambiente de trabalho, porque, para tentar trazer para vocês o que é, o que é mais ou menos assim que a gente sente, são coisas absolutamente simples que pessoas como eu e demais pessoas LGBT querem, simples, o simples mesmo, ao contrário do que muita gente acha, a gente não quer tomar nada, assim, é o simples de você poder, de repente, estar comentando com um colega de trabalho e falar, deixa eu ir que eu preciso pegar meu marido no trabalho, ou, nossa, ontem eu estava conversando com fulano, que é uma coisa que vocês fazem sem pensar, vocês que eu digo heterossexuais, vocês fazem sem pensar, né, assim, eu saio de casa, eu, é interessante porque eu saio conversando com meu marido, enfim, interagindo com ele, e no momento em que a gente vai para os lances de escada do prédio, que tem uma janela, a gente solta a mão, e, assim, eu, eu, até, assim, não sei se era até o caso de trazer uma coisa até de fora, porque a gente estava falando uma coisa do trabalho, mas é só para, para ilustrar, assim, como é que funciona, a gente fez isso, a gente está casado desde 2015, então, eu percebi isso, eu acho que foi, sei lá, 2019, foi um pouquinho antes da pandemia, eu olhei para ele, assim, e aí não falei nada, ele falou, o que foi? Eu não, nada e tal, e depois quando a gente voltou para casa, que eu fui conversar, eu falei, você percebe o que a gente fala? A gente sai de casa, às vezes troca um beijo, sabendo que não vai fazer isso na rua, e aí quando passa na janela, a gente solta a mão, e é automático, não precisa fazer nada, aí a gente desce um lance de escada com as mãos dadas, fazendo algum tipo de carinho, e aí vem para o, assim, para o hallzinho da escada, para pegar o outro lance, e tem uma nova janela, e a gente solta de novo. Então, assim, são coisas que, um casal heterossexual jamais pensa sobre isso, e a gente não só pensa, aliás, é pior do que pensar, a gente já está condicionado a fazer isso, e isso é o mais triste, entendeu? Então, por isso que eu fiquei satisfeito demais de ouvir uma pessoa normalizar que eu, que sou um homem, estava com o meu marido em alguma situação. então, essa questão que você colocou, Daniel, em relação a atitudes preconceituosas, no sentido de selecionar alguém, ela pode existir, como eu comentei na história lá atrás, a respeito de uma eventual promoção, uma eventual ocupação de um cargo comissionado, por exemplo, ser obstaculizado por conta da orientação sexual, ou, eventualmente, a participação em um projeto importante, ainda que não envolva promoção, ou dinheiro a mais, ou cargo, mas, assim, a pessoa acaba, pode ser acabada deixando de lado, mas tem a questão simplíssima, que é do dia a dia, e que se começar por aí, já facilita muito a vida, até chegar naquele outro ponto. Eu queria fazer um ponto da fala do Luiz, principalmente com a chegada do Covid, nunca houve separação entre o que é a pessoa e o que é o trabalhador. Existia uma coisa na cabeça das pessoas, quando você chega, quando você passa o crachá, você vira uma outra pessoa, e isso não acontece. Somos as mesmas pessoas que saem do trabalho e vão para casa, e que saem de casa e vão para o trabalho. Então, esse depoimento que o Luiz traz, falando desde o acolhimento de uma colega, até o hábito de ter que tirar a mão, ele para de fazer um gesto de afeto e de amor, porque ele tem medo de alguma coisa, é sinal de que ele passou por isso e vai chegar no trabalho com essa impressão, com esse medo, com essa insegurança. E a comunidade LGBTQIA+, e daqui a pouco a gente pode até falar sobre essa questão, mas a comunidade LGBTQIA+, ela tem invariavelmente medo de falar numa reunião, porque ela tem medo de ser chacota, ou porque a mulher tem uma voz grave, ou porque o homem tem uma voz aguda, porque aquela pessoa tem um super talento, mas ela não se sente à vontade de conduzir uma reunião, porque ela não tem uma conduta heteronormativa. Muitas pessoas LGBTs, sejam elas homem ou mulher, mas quando elas têm uma performance heteronormativa, elas tendem a ser mais promovidas do que as pessoas que não têm essa heteronormatividade. O que é heteronormatividade? Quando você fala assim, é o gay que não parece gay, é a lésbica que não parece lésbica. Então, assim, tudo que parece, lembrem do começo da minha fala, a natureza, ela é diversa. Quando eu quero que todo mundo pareça igual, sabe o que vira? Vira deserto. Então, uma organização, uma sociedade que permite ter a diversidade, a pluralidade do ser, é que ela é mais rica, ela é mais potente, ela é mais criativa, ela tem capacidade de resolver mais problemas. E eu queria aproveitar essa fala para trazer alguns outros dados que servem como reflexão, que é de um projeto da ONU que chama Livres e Iguais, que eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte, por mais que vocês da Anvisa não tenham uma relação direta com o consumo, vamos pensar assim, vocês que estão nos ouvindo agora, vocês consomem. Então, de uma certa forma, vocês têm impacto nessa história que eu vou dizer aqui. Custos macroeconômicos. Toda discriminação contra grupos específicos acarreta um alto custo, encolhe o banco de talentos, restringe o mercado e atua como obstáculo ao crescimento econômico. Um estudo de 2015 do Banco Mundial com foco na Índia, prestem atenção nesse número, descobriu que a discriminação contra a comunidade LGBT custou ao país até 1,7% do produto interno bruto, o equivalente a 32 bilhões de dólares. Em 2017, o NIDES divulgou um estudo estimando o custo global da discriminação em 100 bilhões de dólares por ano. O Williams Institute encontrou uma correlação positiva entre o PIB per capita e os direitos legais das pessoas LGBTs. Então, a gente percebe que a discriminação ela tem um impacto nas engrenagens, nas oportunidades, na forma... Quando eu deixo de consumir alguma coisa porque aquela pessoa é LGBT ou quando, na verdade, eu resolvo comprar daquela pessoa porque ela é LGBT. Ou quando, na verdade, tanto faz. Ela é mais uma pessoa que faz um serviço bom, que tem uma boa entrega, e isso é que faz o mundo cada vez mais girar. Agora, quando você pega esse dado de 1,7% do PIB, quanto que isso no Brasil representa, sendo que o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT. Então, talvez esse número aqui... Veja bem, o Brasil e a Índia. A gente acha que a Índia é mais retrógrada do que a gente. Se esse impacto de 1,7% na Índia, quanto será esse impacto na economia do Brasil? O quanto a gente poderia estar vivendo hoje situações sociais menos tensas se a gente também tivesse essa relação mais natural com o que é natural, que é ser LGBT? Dica, pergunta. Isso, Rodrigo. Queria aproveitar esse gancho aí da sua fala para a gente contextualizar, né? Que a gente resolveu adotar aqui nessa conversa apenas LGBT+, mas a gente sabe que hoje em dia já tem muito, muito mais tipos de sexualidade, gênero aí na sigla. E aí, vamos aproveitar para fazer esse contexto, uma explicação breve, deixar dicas de onde as pessoas podem se informar mais sobre o assunto? Perfeito, Daniele. É o seguinte, eu acho que é importante a gente saber de onde nasce isso. Em 94, tinha uma feira aqui em São Paulo chamada Festival Mix, conduzida pelo André... André... Gente, esqueci o sobrenome dele, vou lembrar daqui a pouco. Fischer? Fischer, isso, André Fischer. Muito obrigado, pessoal. André Fischer. E aí, por conta disso, eles criaram a sigla GLS, de gay, lésbicas e simpatizantes. E na época, era inclusive uma brincadeira com os cortes GLS, que era uma coisa potente, era uma coisa mais... Tinha um glamour em volta disso. E ele, num conteúdo que o André Fischer gravou do podcast dele, falando exatamente sobre as siglas, ele entende que, inclusive, essa sigla GLS, ela era muito branca de pessoas da classe média. Passou um tempo, a história foi se desenvolvendo, virou GLS, GLBT, que daí já colocaram o T de transexuais, que estão gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Passado mais um tempo, historicamente, e aí o mundo inteiro começou a mudar o seu ponto de vista e colocar o L na frente, de LGBT na história. Por que começou a fazer isso? Exatamente pela invisibilidade da mulher. Não importa, veja bem a construção como é. Como a gente vai no piloto automático, se a gente não toma cuidado, o homem acaba sempre sendo privilegiado. Então, começa como GLS, e aí a ideia de colocar o L na frente é exatamente para a gente começar a colocar a mulher também em evidência, porque ela é tão invisibilizada em várias áreas da vida, que até dentro desse universo também acontecia isso. Então, a mulher vem para frente, LGBT. E aí, o que acontece? O André, e o André é um especialista em diversidade para empresas, então vale muito a pena procurar esse conteúdo dele. Eu estou trazendo, reproduzindo o conteúdo. O que ele diz? Quando a gente está começando a falar desses assuntos em departamentos, em organizações que não têm ainda muita cultura, o LGBT+, ele funciona, porque a gente está falando das lésbicas, dos gays, dos bissexuais, transsexuais, e a gente está trazendo o conceito do mais. você tem, a gente lembra que tem uma diversidade dentro da diversidade. Nem todos os gays pensam iguais e são iguais, nem todas as lésbicas pensam iguais e querem as mesmas coisas, bissexuais também não querem e não pensam as mesmas coisas. E aí, o que acontece? Quando a gente fala LGBTQIA+, ele fala assim, é quando você já chega numa organização ou num grupo que ele já tem mais familiaridade com a história. Então, você traz o conceito do queer, você começa a trazer o conceito dos assexuais, você começa a trazer a questão dos pansexuais de outras informações. Mas, quando ele propõe, ele como especialista, propõe a gente ficar no LGBT+, é para a gente também ser empático com as pessoas que não têm familiaridade com essa história. Porque tem muita gente que fala assim, mas não cabe toda a diversidade, não tem nem letra do dicionário. Tudo bem, mas nesse exato instante, você gosta de ser representado no seu banheiro. Você não gosta de ter um desenho de um homem no seu banheiro? Você não gosta de ter uma mulher desenhada na porta do seu banheiro? Você gosta de ser representado como se alivia agora há pouco? A gente quer se sentir pertencente ao espaço. Então, esses grupos, eles têm total direito de querer fazer parte dessa sigla, de fazer parte desse grupo. Eles têm total direito. Então, por mais difícil que possa parecer, queridos ouvintes, é importante vocês terem afeto por essas pessoas que vão querer estar no N, que vão querer estar no intersex, que vão querer estar no P de pansexuais. E tudo isso, entendam, não é banalização da sexualidade, isso não é sem vergonhice, isso é diversidade. E aí, ninguém está falando sobre tudo isso para que as pessoas possam ser libidinosas no ambiente corporativo, para que elas sejam sem vergonhas no ambiente... Não, é para que elas possam falar sobre quem elas são na hora do café, para que elas possam estar andando na rua fora do horário de trabalho sem medo de ser vista quando passam pela janela saindo de um andar para outro. A gente precisa criar espaços de dignidade com liberdade, segurança e confiança para todos. Isso aí, Rodrigo, para poder ter uma conversa como o Luiz colocou, uma conversa com naturalidade, sem precisar ficar se policiando em falar meu marido, meu companheiro, como já é uma coisa tão natural para os héteros, não é? É, eu acho que é importante você poder, porque, mais uma vez, assim como a gente estava falando com o Luiz, que a gente não tem mais crachá, nunca houve, mas a gente achava que tinha, que separava o que faz dentro e fora do trabalho, todo mundo leva para casa um pouco do trabalho e todo mundo leva da casa um pouco do trabalho. Essas pessoas LGBTQIA+, muitas vezes, elas têm medo de estar num bar ou ir para um cinema e serem descobertas, porque elas são quem elas são é muita opressão, né? Então, essa naturalização é preciso ser semeada e ser estimulada para que as pessoas possam, dentro do trabalho e fora do trabalho, elas poderem simplesmente viver num jeito livre e igual como prega a ONU. Muito bom, pessoal. A gente tinha colocado aqui, a gente já falou na nossa conversa, mas a gente tinha previsto encerrar trazendo uma reflexão sobre o que a gente pode fazer e o que a gente não fazer para ser um aliado contra a LGBTfobia no ambiente de trabalho. A gente já falou de algumas coisas aqui, né? Sobre isso, coisas simples, tratar com naturalidade, as conversas, mas vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de reforçar? Sim, Daniele. Eu acho que é interessante a gente perceber aí que é complexo, é complexo como ser humano é, né? Mas eu acho que já existem boas práticas, melhores práticas para a gente se basear. Então, as grandes empresas que já têm mais maturidade na inclusão das pessoas LGBT+, elas têm percebido o que são os pilares dessa melhor inclusão, dessa inclusão mais sustentável. Políticas e documentos institucionais que enfatizem as questões, né, para as melhores práticas não discriminatórias. Então, a gente já está caminhando aqui em específico, a gente teve recentemente uma nova, um novo código de ética, a gente já está ali também, bem expresso, né, as questões dos cuidados, porque a gente sabe que a gente está lidando aqui com aprendizados, estamos, mas existem limites, né, e cada um de nós tem que buscar esses aprendizados, a instituição pode ajudar tendo sim educação, momentos de conscientização, mas a gente também tem o nosso papel de responsabilidade como indivíduos de sermos respeitosos e humanos, né, e nessa perspectiva existem limites, inclusive criminais, né, que o Luiz pode até falar melhor do que eu sobre isso. Então, uma das, né, é isso, a gente se preocupar com programas e políticas e documentos institucionais. Outra é trabalhar as lideranças, como que a gente faz para a liderança ser mais inclusiva, né, a gente sabe do impacto da responsabilidade dos líderes sobre seus, né, liderados, sobre suas pessoas ali ao redor nas equipes e trabalhar os vieses e preconceitos, né, e caminhar aí para transformações que sejam sempre aliados aí a mais humanidade. Eu acho que a gente percebe aqui pela nossa conversa, a gente dá um pouco de história e rosto para o que a gente às vezes fica pouco tangível, né, dependendo da nossa familiaridade. Mas eu acredito muito nisso que é por meio do encontro que a gente começa a entender o outro e os respeitos, né, como respeitar, como a gente se conectar com essas pessoas e isso tem tudo a ver com bem-estar no trabalho e tem tudo a ver com o bem-estar na vida, né, a gente, como bem o Rodrigo falou, a gente não é um crachá dentro do trabalho, fora viva outra vida, que inclusive tem uma indicação aí de série muito, não é entretenimento, mas é desconfortável, mas eu acho que é crescimento, que é a ruptura da Apple TV, que traz essa perspectiva, sabe, nós somos integrais e a gente não consegue separar trabalho e vida pessoal, né, a gente consegue, sim, estabelecer relações aí, o que a gente espera que sejam mais saudáveis, então, os relacionamentos, o respeito e esse encontro de humanidades, ele passa pela diversidade com certeza. Olivia, tanto que é o seguinte, muitas vezes o preconceito que é pessoal, ele interfere na vida profissional de muitas pessoas, né, a gente acha que a pessoa, só quem sofre o preconceito é que está misturando as coisas, mas também do outro lado, quem está misturando, quem começa muitas vezes misturando as coisas é a pessoa que é preconceituosa, porque ela está pegando valores pessoais e colocando dentro do ambiente profissional, limitando o desenvolvimento da pessoa, limitando a possibilidade dessa pessoa se desenvolver profissionalmente, então, sempre tem o outro lado, né, então, é muito importante a gente pensar nessas coisas, né, e é o seguinte, tem gente que tem privilégio, quem tem privilégio tem que aprender dar uma respirada, vai que é tua, Luiz. É isso, Rodrigo, é, não, eu só queria acompanhar um pouco o que a Livi falou, eu acho que esses filares que ela enunciou sobre as melhores práticas nesse sentido no ambiente de trabalho, eu acho que até mesmo para praticá-los, a gente tem uma origem que é muito simples, assim, é simples, a questão é simples, mas não é tão simples assim de executar, que é falar sobre... É simples, mas não é fácil, né, Luiz? É simples, mas não é fácil, exatamente, que seria falar sobre, e aí o falar sobre, ele é sobre vários aspectos e de várias maneiras, então, esse podcast certamente é um deles e ele vai atingir algumas pessoas, rodas de conversa que já são feitas aqui na Anvisa, ele é uma via também de chegada que vai atingir outro grupo de pessoas e ao tempo que você vai fazendo, e infelizmente é trabalhoso, né, então você acaba tendo que fazer mais de uma ação, mais de uma frente, mas eu realmente acredito que de pouquinho em pouquinho uma pessoa vai passando para outra, acho que o Rodrigo bem colocou isso, existem aquelas que estão mais refratárias, então talvez demore um pouco mais, outras são mais abertas à questão, outras nem percebem, mas já acabam mudando sua forma pela convivência com outras pessoas, de ouvir algumas questões que acabam vindo de uma unidade institucional, no caso da Anvisa, seria a GGPES uma delas, mas eu acho que não precisa ser a única, e esse falar sobre vai trazendo aquilo que o Rodrigo falou no início, que é a naturalização, eu demorei para me enxergar, por exemplo, natural, comum, não alienígena, não ET, não estranho, um monte de coisa, e isso faz muita diferença, então eu acho que começar a falar sobre, começar a abordar e aos poucos tentar ir permeando espaços e pessoas e pensamentos, enfim, eu acho que já ajuda bastante, assim, e vai abrir margem depois para outras ações mais efetivas ou mais, já, num, condizentes com o ambiente mais amadurecido, e só para concluir, assim, eu enumerei aqui algumas situações, eu citei algumas situações que ocorreram na Anvisa, por exemplo, que me deixaram super satisfeitos e tal, mas eu acho que é interessante pontuar uma coisa que eu não queria que ficasse mal entendida, assim, eu realmente comemoro muito, porque eu sou de uma geração que foi adolescente nos anos 90, 2000, enfim, e a vida era muito outra, eu não estou dizendo que é simples para quem é mais jovem agora, estou dizendo que é um outro contexto, e, e assim, eu comemoro sim essas vitórias, mas ao mesmo tempo que eu comemoro, eu confesso que às vezes eu fico pensando assim, mas por quê? Por que você está um pouquinho e você está se contentando com isso? Então, eu só queria deixar claro que ainda tem essa questão, assim, a gente comemora, claro, esse tipo de vitória e claro que eu estou muito satisfeito de estar em uma organização que eu consiga, que eu consigo ser mais, mais livre, vamos colocar assim, mas eu acho que ainda tem um grande caminho para ser percorrido, então, que ninguém se iluda que essas pequenas vitórias que de fato são ótimas e para quem viveu a geração que eu vivi e agora fazem toda a diferença, mas eu acho que é muito importante que as pessoas que são LGBTs e as pessoas que não são entendam que o pouco só não basta, entendeu? A gente só precisa, como eu falei no início, é a normalidade. Também não precisa do a mais que, ninguém quer isso. É só a mesma coisa, é só isso. Ninguém quer passar por cima de ninguém, passar a ter mais direitos que ninguém, como muita gente absolutamente, equivocadamente fala, mas assim, eu acho que é isso. embora tenham algumas vitórias e tem sim, acho que não tem muito chão para correr e eu acho que é responsabilidade de todo mundo, por tudo que todo mundo aqui já falou, é responsabilidade de todo mundo, porque não tem como você ficar alheio a uma situação em que você sabe que você está prejudicando um outro ser humano, você sabe que você está dificultando a vida dele no trabalho, a vida dele, quando ele chegar em casa cansado do trabalho, porque como o Rodrigo falou, a gente não faz essa diferenciação, uma coisa vai levando a outra, comunicando com a outra, então, eu acho que é responsabilidade de todo mundo, eu acho que isso tem que ficar na cabeça. Eu queria aproveitar só para pedir, assim, na verdade, fazer um convite aí para quem está ouvindo a gente, que é esse convite de estar aberto a aprender, e é o convite também de estar aberto para ter paciência para ensinar em algum momento, óbvio, cada um nos limites de se respeitar também, mas é uma abertura para o diálogo, e eu acho que é um convite aí para a gente construir mais pontes. E para encerrar a minha participação, eu queria ler uma coisa muito breve, que eu escrevi hoje, que a gente está gravando no dia 28 de junho, que é o seguinte, o mundo precisa de aliados para mitigar as dores das crianças e adolescentes LGBT+, que sofrem por não entenderem o que acontece. O jovem, o adulto LGBT+, sofre para entrar e se sustentar no mercado de trabalho. A comunidade LGBT+, da terceira idade, sofre com medo da solidão. Além dos sofrimentos comuns, as pessoas da comunidade LGBT+, sofrem porque, na maioria das vezes, não podem ser quem elas são. Silenciadas e com sua dignidade minada, muitas sobrevivem com uma espada sobre suas cabeças. Pensando, não consegui porque não mereci ou porque não reproduzo heteronormatividade, porque não estou no padrão. Aos que avançaram, sucesso, e por favor, peguem na mão dos que estão no caminho. Aos que resistem, resiliência. Aos que estão pensando em desistir, hoje é dia de nutrir seu jeito único de ser. Sim, o mundo precisa da sua singularidade, acredite nisso, para ser mais feliz, tenha orgulho de ser quem você é. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Lívia. Obrigada, Luiz. Estamos encerrando aqui o podcast. E aí, vocês podem continuar acompanhando na entrevista as ações sobre diversidade na agência. Se tiver alguma sugestão, sempre pode enviar uma mensagem para a GGPS pelo e-mail atendimento.ggps arroba anvisa.gov.br Obrigada a todos e até o próximo podcast. Tchau.